Bom dia! Hoje é terça-feira dia 7 Hoje eu trabalho Pô, por que eu peguei o Guculele? Eu não consigo tocar se eu tô segurando a câmera Tava dormindo e meu pai comprou um negócio Acho que ele deve ter comprado no aeroporto Porque minha irmã, ela chegou da França ontem Muito bonitinho Muito bonitinho o Pikachu Muito bonitinho Vou pinturar ele Vai colar Mas então Hoje eu vou trabalhar porque vai ter reunião e tal A última vez que eu me arrumei assim pra ir trabalhar Como tradutor Foi? Eu tava gravando ainda o vídeo Faz quase um mês Hoje é dia 7 e amanhã vai fazer exato Um mês Que eu tô lançando o vídeo todo dia Cara Foda né? Eu achei que não ia durar Achei que não ia continuar desse jeito Mas Tá sendo legal Tá sendo bom registrar tudo isso aqui Pelo menos eu tenho tipo Um motivo pra tá fazendo coisa diferente no meu dia a dia E tipo Hoje 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 eu não tô saindo atrasado né? É dia 7 né? É dia 7 porque É dia 7, meu relógio tá super raro Tá marcado dia 4 Eu tinha comentado nas redes sociais Eu tinha comentado nas redes sociais que Segunda-feira eu iria trabalhar o dia inteiro né? Eu achava que era assim também Mas na verdade eu só tava disponível O dia inteiro, o dia completo Entro tipo Segunda de manhã pra sair terça de manhã E daí como o serviço em si No negócio de expresso Ele não tá Tipo Tão assim essa semana Não tem tanto trampo lá É Segunda agora Eu trabalhei só a parte da manhã E agora quinta-feira Eu vou trabalhar só a noite Aproveitar que ontem Eu lancei o vídeo sobre É Eu ter ganhado esse Esse negócio da prefeitura E eu ainda não enviei ele Eu só preenchi os dados Falta eu carimbar E anexar os negócios só O resto tá tudo preenchido Beleza Vou levar isso aqui Eles deram envelope também pra enviar Vamo lá então Eu quero comer antes cara Eu tô saindo muito adiantado aqui Então vai dar tempo de eu almoçar Eu quero almoçar Tá nevando Eita mais Tá nevando essa porra Tá nevando Eu espero que não Não continue em nevar Porque né Vocês sabem como eu amo neve Só que nunca A origem de tudo A origem de tudo No princípio Vou pegar no carimbo Tem uma coisa aqui no Japão Que a gente usa muito cara É carimbo 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 Esse é o carimbo Carimbo eu vou deixar aqui dentro Porque eu preciso Levar pra escola Enfim O meu carro Eu sou muito prevenido Dentro do meu carro Tem muita coisa velho Tipo Tesoura Tesoura Rosinha Precisa de tesoura Dá pra destacar Pô mano eu tô bolado Porque eu tinha uma caneta Do pateta Perdi num serviço ontem Na hora que eu tava arrumando as coisas do Do caminhão Esse aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci Meus dados pessoais Data que foi preenchida Pá 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 Dado do banco também Tá tudo aqui Com o cheque Deixa eu ver se alguns alguns precisam Cópia do verso Eita Precisa da parte de trás mano Eu vou Eu tô numa loja de conveniência aqui Né Eu vou Caralho Esse tripé não tá segurando mais velho Eu vou tirar a cópia Então tem a cópia Tem a cópia da minha identidade Tem a cópia do negócio do banco Vou tirar uma cópia rapidão Já venho Pronto Tirei a cópia Não sei porque precisa da cópia Não sei porque precisa da cópia Não sei porque precisa da cópia do verso Sendo que não tá escrito Absolutamente nada No verso do meu documento Na verdade precisa porque No verso Eles deixam escrito quando a pessoa muda de endereço Então Vou colocar aqui dentro Oh Jesus Entra Os caras enviam o envelope Já Com bagulho de cola É muito mais prático Pô Eu fechei o bagulho antes de dar o check Carimbei Carimbei Preencheu tudo Preenchi Ah Marquei como eu quero receber Sim eu botei os dados do banco Ok Coloquei Coloquei a cópia da minha identidade Coloquei Colocou todos os dados da conta do banco Sim coloquei Colocou a cópia da... da caderneta Coloquei E esse aqui é... não preciso É... eu preciso colocar esse aqui dentro do correio E uma coisa... uma coisa que é muito legal É porque dentro das outras conveniências Às vezes tem caixa de correio Às vezes fica fora e tal mas em caso tem dentro Aqui mostra que horas vai chegar e tal Eu saí bem cedo de casa porque... né... Eu venho na hora... no horário de pico pra trabalhar E daí eu tenho medo de chegar atrasado Eu cheguei uma hora adiantado É... e daí eu comprei comida Isso aqui é um conjunto de onigiri Ahn... tem outras misturas e etc Ovo... ahn... ticoá... croquete e tal E aqui cara tem a coca-cola de gengibre É a coca-cola com um pouquinho de gengibre Eu gosto Eu gosto muito de gengibre Vocês não tem noção velho O gengibre quando você coloca na comida fica muito bom Nossa... eu gosto muito Então vamos ver qual que tem um saborzinho de gengibre Ai gengibre... ai gengibre Parece ginger ale né Enfim... eu vou... eu vou comer aqui cara Em breve eu tenho que ir na... na escola Hoje vai ter reunião Quer dizer... espero que não tenha reunião Espero que os alunos tenham ido todos bem Na... na... nas provas e tal Né? E aí quando os alunos vão bem Eu... eu só faço tradução velho Então... ahn... vocês me dão licença eu vou comer Tchau 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 Tchau